E aí galera, tudo bem com você? Tudo bem com você? Você, você, você que tá aí no sofá, tudo bem? Você que tá aí no sofá também, tudo bem? Sim! Então tá bom, eu estou aqui hoje com auxílio de dois Câmera Boys, estão me auxiliando. Galera, a nossa aula de hoje vai ser dividida em dois momentos. Na primeira etapa, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a idade dos metais. Vocês se lembram? Nós dividimos a pré-história em três períodos. Paleolítico, Neolítico e hoje nós vamos encerrar estudando a idade dos metais. E no segundo momento da aula, eu quero conversar com vocês sobre o surgimento da civilização. O momento em que as relações entre a sociedade humana começam a se tornar cada vez mais complexo. Então, vamos lá pra nossa aula de hoje. Se dá correnteza, dá certeza de um futuro melhor. É chegada a hora, é chegado o momento de nós falarmos sobre a idade dos metais. É o momento em que o ser humano agora descobre as técnicas de metalurgia para produzir armas que são cada vez mais mortíferas. Mas não só isso também. O ser humano vai produzir equipamentos que permitem o desenvolvimento agrícola e a produção de muito mais alimento. Vamos perceber então como é que se deu esse processo? Olha só, antes do domínio dessa técnica de metalurgia Professor, eu não sei o que é metalurgia. Na sua pochila, na página 56, tem um glossário. Eu não sei nem o que é glossário. Uma espécie de dicionário ali. O dicionário é mais complexo. O glossário é mais simples. É uma caixinha ali onde tem algumas palavras e o significado dessas palavras. Procura lá. Mas essa primeira eu vou te entregar de uma almejada. Metalurgia é a técnica para você trabalhar com metais. O que acontece? A idade dos metais vai de 6 até 4 mil anos antes de Cristo. Lembre-se, é o último período da pré-história. Antes de dominar essa técnica de metalurgia, o homem era obrigado a produzir os seus materiais com aquilo que ele conseguia. De que forma? Com rochas. Lembra? Idade da pedra lascada, o paleolítico. Depois a idade... A idade... A idade? A idade da pedra polida. Mas então, por volta de 6 mil anos... Uau! O ser humano agora começa a dominar a técnica da metalurgia. Como assim, professor? Como é que isso acontece? Olha só. Os metais, eles estão por aí. Na natureza. Eles estão por aí no meio das rochas e tal. Quando eu tenho o domínio do fogo, eu consigo fazer a fundição. O que é isso? Eu vou extrair e separar esses metais das rochas. E agora eu posso começar a trabalhar com esses metais. Então, quando o ser humano descobre isso... Nossa! Que invenção! Incrível! Incrível! O primeiro metal que vai ser utilizado pelo ser humano é o cobre. O cobre. A princípio, o cobre era extraído. E uma vez que ele estava duro, eles começavam a bater. E moldaram o cobre. Só que é o seguinte. Os caras perceberam que dava pra dar uma aquecidinha no cobre. Pra que ele se tornasse mais maleável. E dessa forma, começam a surgir ornamentos de cobre também. Olha que coisa incrível. Colares, pulseiras. Então a gente começa a perceber que o ser humano está aí sendo um pouco mais... É... Um pouco mais... Poxa, me fugiu a palavra que eu queria agora. Como é que é mesmo? Mais. Quando você se preocupa com a sua beleza... Esqueci. Se eu lembrar depois, na edição, eu coloco aqui a palavra que eu queria usar. Palavra simples, cara. Mas sumiu. Às vezes acontece isso. Mas o ser humano começa a se tornar então mais... Mais isso. E aí, galera... O segundo metal é o ouro. Que também vai servir pra essa questão da construção de adornos. Agora, o avanço técnico acontece de fato com o descobrimento do estanho. Por quê? Quando o homem mistura o cobre com o estanho, ele transforma isso agora em bronze. E o bronze é muito mais resistente que o cobre. Isso permite um avanço nas técnicas. Um avanço na produção de armas e na produção de utensílios. E por fim, o último metal que eu quero destacar pra você deste período aqui é o ferro. Por quê? Com o ferro, sim. As armas se tornam muito mais rígidas e as ferramentas também. Bem, pessoal, antes de encerrar esse período aqui da Era dos Metais, eu quero apresentar pra vocês um monumento deste período que existe na Inglaterra, chamado Stonehenge. Ou Stonehenge. Você, aí, o seu inglês nórdico pode ser diferenciado a pronúncia. Mas esse monumento, ele é incrível. E, principalmente, ele é cheio de... Ele coloca em nós muitos questionamentos sobre o porquê desse monumento ter sido construído e como essa bagaça foi construída. É incrível. Eu quero te apresentar. Está na página 56 da Pochila. É um monumento deste período, então, da Idade dos Metais. E eu quero mostrar pra vocês. Olha quantas perguntas... Quantas perguntas nós podemos fazer. Conhece, então, Stonehenge ou Stonehenge. Vai lá! Bem-vindos ao canal É Incrível Saber. Você já ouviu falar das rochas de Stonehenge? Um dos grandes mistérios da humanidade? Não? Então fique por aí pra conhecer este grande enigma. E vale lembrar, se você gostar do vídeo, deixe o seu like ao final para nos incentivar a fazer muito mais. Situado na planície de Salisbury, sul da Inglaterra, é que se ergue esse estranho e indecifrável complexo monolítico chamado Stonehenge. É o monumento pré-histórico mais importante da Inglaterra e não há nada semelhante a ele em todo o mundo. Este altar de pedras tem sido usado há 5 mil anos e até hoje não se tem certeza absoluta qual era a sua finalidade. Rituais druidas, cerimônias em homenagem ao Sol ou portal para seres de outros planetas são algumas das teorias sempre lembradas pelos cientistas e internautas. Ele foi construído com dois tipos de pedras, as sárcens e as pedras azuis. Não há pedreira alguma por perto. As pedras sárcens foram trazidas de uma pedreira que fica a 32 quilômetros. As pedras azuis foram trazidas de outra pedreira que fica a 240 quilômetros de distância, nas montanhas de Gales, com direito à travessia de um canal. O que surpreende é que as pedras são muito pesadas. Algumas alcançam 50 toneladas e têm 5 metros de altura. As menores pesam 5 toneladas. Primeiro grande mistério, como foram transportadas essas pedras? Lembre-se, estamos falando de uma construção pré-histórica. Quando não havia ferramentas elaboradas e, diferente das pirâmides do Egito, não há registro de grandes civilizações naquela época na região. Segundo o mistério, as pedras são perfeitamente retas, como elas foram esculpidas na pré-história. Mesmo se considerarmos vários homens da idade da pedra, com horas e horas livres para ficarem batendo pedrinhas em pedronas para deixar elisas, como eles lapidaram e cortaram de forma precisa para encaixar uma na outra? E depois de tudo isso, como ergueram elas? E tem mais, as pedras estão posicionadas de uma forma que permite se determinar com precisão o início do solstício de verão. Ou seja, as pedras têm alinhamento astronômico. De onde veio esse conhecimento astronômico? E acreditem, o sítio arqueológico de Stonehenge já foi escavado, medido, pesquisado, fotografado com raio-x e, a despeito de tudo isso, essas questões não foram respondidas. Por que foram construídas? Como foram construídas? Quem as construiu? É um grande mistério saber que o homem pré-histórico tinha conhecimentos profundos de matemática, engenharia, física e astronomia, muito antes da invenção da escrita. Definitivamente, acreditar que o ser humano sabe de tudo é um grande engano. Por isso, devemos ser humildes, para acreditar que temos sempre algo novo a aprender. Essa humildade contribui diretamente com a nossa evolução pessoal, consequentemente, com os que estão à nossa volta. Incrível! Sensacional! Stonehenge é, sem dúvida, um dos monumentos mais enigmáticos da sociedade humana. Fechamos com chave de ouro este período da Idade dos Metais, não é? Você percebe, então, meu querido amiguinho do sexto ano, que existem muitas questões que nós ainda não conseguimos responder. Por quê? Não se esqueça, história não pode ser achismo. Não é, eu acho aquilo, eu acho aquele outro. Você pode até achar, mas se você não tem fontes que comprovem aquilo que você está achando, você não pode chamar de história enquanto historiografia escrita, beleza? Enquanto escrita. Não dá para publicar um livro. Eu fui procurar, vou te contar um segredo aqui. Quando eu estava procurando material para disponibilizar para vocês, eu achei alguns vídeos em que os caras falavam que Stonehenge foi construída por ET. Gente, isso não é história. E pior, o vídeo é do History Channel, o canal de história. Isso não é história, criatura. A ET, se você não tem fonte, você não pode escrever um negócio desse, ok? Galerinha, findamos essa primeira parte, então, e vamos para esse segundo tópico. Mas antes, eu quero fazer um convite para você. Essa semana ainda, nós vamos ter a nossa aula ao vivo. A nossa live. Ah, melhor do que a live de quem? Deixa eu ver. Melhor do que a live de Gustavo Lima. Melhor do que a live de Simônio Simar e Simaria. Sei lá quem mais. A live do professor Cristiano, no horário da aula. E você não pode perder. Mas vamos para a nossa etapa final da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o nascimento da civilização. Meus queridos, meus andinhos do sexto ano. Você está percebendo? Nós estamos fazendo uma caminhada aí pela história da humanidade. Não é? Desde o surgimento da raça humana, da espécie humana. Falamos agora aí sobre a evolução desse processo de técnicas. Desde ali da pedra lascada, a pedra polida. O desenvolvimento dos metais. E esse é um processo que não para. Essa evolução de técnicas dentro da humanidade não para. E nós vamos desenvolvendo cada vez mais até chegar aos dias atuais. E hoje? Paramos? É claro que não. É basta você olhar para o celular. Não é? Se você pegar um celular de 10, 15 anos atrás, você vai perceber como o ser humano evoluiu em técnicas na produção desse aparelhinho maravilhoso que eu estou utilizando para gravar essa aula. Não é verdade? Que a gente nem chama de celular mais. É smartphone. Ah, moleque! Olha só. Mas vamos falar de civilização, então. O que é civilização? Eu quero começar definindo esse termo junto com você. Durante muito tempo, esse termo civilização, ele foi utilizado para designar grupos humanos que tinham um grande desenvolvimento de técnica, de técnica, de tecnologia. Então, esses grupos que eram mais desenvolvidos tecnicamente, eram chamados de grupos civilizados. E aqueles grupos que tinham um desenvolvimento técnico um pouco menor, eram chamados de grupos bárbaros. Então, você tem um contraste entre civilização e barbárie. Mas não é este conceito que eu quero usar com você. Eu quero que você entenda como civilização, não aquele grupo humano que é mais evoluído do que o outro. Porque eu quero que você entenda nas nossas aulas que todos os grupos humanos são importantes nas diferentes épocas, nos diferentes espaços, em diferentes partes do mundo. Então, todos eles têm a sua história. Todos eles são importantes para a Constituição e para que nós possamos também entender a espécie humana. Eu espero que você já tenha pego essa ideia, comprado essa ideia junto comigo. Então, o que eu vou usar aí como definição de civilização? A mesma da apostila. Eu gosto dessa ideia da apostila. Qual é ela? Olha só. A ideia de civitas. Faltou fechar o parênteses aqui. Eu vi agora. Civitas, ou seja, originalmente o termo civilização está ligado ao termo civitas, que vem do latim, que quer dizer cidade. Então, nós vamos perceber que essas civilizações que nós vamos estudar são grupos humanos que desenvolveram essa vida urbana que faz parte do nosso dia a dia. Nós moramos em uma cidade. Aliás, uma cidade maravilinda. Não é verdade? A cidade de Maringá. Onde surgem os primeiros grupos humanos ali, então... Melhor, os primeiros grupos humanos, não. Onde surgem os primeiros núcleos. Ah, núcleos urbanos. Não, claro, eles não surgem como grandes cidades. Eles surgem, a princípio, como vilas, como aldeias. Os primeiros grupos vão surgir numa região chamada Crescente Fértil. Professor, eu não sei o que é Crescente Fértil. Olha esse mapinha que está aparecendo para você aí na tela. Você está percebendo? Essa região é uma região com muitos rios. Com muitos rios. E o que acontece? Os historiadores batizaram essa região de Crescente Fértil. Deram esse apelido para ela. Por quê? Em meio a tantos desertos que existem nessa parte do mundo, nessa região aí com muitos rios, se você fizer uma linha imaginária, olha só, traçando uma linha imaginária, é como se fosse o formato de uma lua. E em virtude da presença destes muitos rios, essa região é uma região extremamente fértil. Então a presença do rio garante a vida, garante a fertilidade do solo. Então você está percebendo que legal? várias partes ali de desertos. E bem nessa região, em virtude da presença destes muitos rios, você tem uma região fértil. Por isso, Crescente, linha imaginária ali no formato de uma lua crescente, Crescente Fértil. Então nessa região aí que engloba o rio Nilo, o rio Eufrates, o rio Tigre, nessa região surgem os primeiros núcleos urbanos da humanidade. E também não podemos negligenciar outras regiões do mundo, como a China e a Índia. Também sempre próximo de grandes rios. Você vai perceber então o surgimento destes primeiros núcleos urbanos, aí com o formato de vilas e aldeias. Agora, professor, e como é que surgem essas vilas? Já surgem assim, tem um líder ali? Olha, até o líder tem. Mas geralmente essas primeiras vilas, elas tinham um caráter mais comunitário. Tudo que era produzido era dividido, eram vilas pequenas. Mas você vai perceber que em determinado momento, algumas pessoas começam a se destacar. E aí a gente vai construindo um pouquinho da nossa história. Caçadores, guerreiros, começam a dominar essas vilas. Alguns vindos até mesmo de fora da vila, começam a dominar essas vilas e colocar a população mais fraca para trabalhar para eles. E eles começam a se apropriar de boa parte de tudo que é produzido, em troca de proteção. Proteção muitas vezes contra eles mesmos. Ou você trabalha para mim e produz ou eu te mato. Era mais ou menos assim que funcionava. Então aqui você começa a perceber o surgimento de uma aristocracia. O que é isso? Um grupo dominante dentro desses embriões de cidade que estão surgindo neste momento. Certo? E aí para armazenar então a comida que era produzida e oferecida para esses guerreiros, começam a ser criados grandes armazéns. Com o passar do tempo, esses armazéns vão se transformando em palácios. E o tempo vai passando ainda mais. Você vai perceber que nós vamos ter uma justificativa religiosa muitas vezes para legitimar, ou seja, tornar legítimo o poder desses líderes. Esses líderes passam a ser vistos então como representante dos deuses. E aí, meu querido, aí o poder está tudo dominado mesmo. Por quê? A partir do momento em que as pessoas acreditam de fato nisso, elas passam a servir esse líder mesmo sem que haja ameaça. Por quê? A ameaça maior é dos deuses. É muito mais do que qualquer ser humano pode ameaçar. Não é verdade? Então se aquele camarada disse que ele é um representante dos deuses, eu preciso obedecê-lo. E surge então um outro grupo também que vai estar auxiliando nesse governo, que é o grupo dos sacerdotes, girando sempre em torno desse palácio e dos templos, que a princípio então serviam para guardar ali as mercadorias que eram oferecidas para essa elite dirigente. Ok? Seguindo agora para a página 58, as cidades, elas começam a se tornar mais complexas. Por quê? Muitas pessoas começam a vir para próximo desses núcleos urbanos porque ali é mais seguro, porque ali você consegue fazer algumas trocas. Você vai percebendo que com o passar do tempo, cada vez mais, as pessoas começam a se dedicar a um tipo específico de atividade. Então você tem alguns que começam a se dedicar a fazer a agricultura. Com o passar do tempo, você começa a ter agora grupos que vão surgir comercializando. Por quê? Porque o ser humano, ele começa a produzir excedente. Então as sociedades, elas deixam de ser sociedade de subsistência. O que é isso, professor? Subsistência são aqueles grupos humanos que produzem só para o próprio consumo. Então quando você está produzindo excedente, você não produz só para si. Você agora quer fazer alguma coisa, vai deixar estragar esse negócio todo? Então começam a existir trocas. Surgem aí o comércio. Tem pessoas que começam a se dedicar, então, ao comércio. Percebe? A sociedade, as relações, elas vão se tornando mais complexas. Eu não preciso produzir, eu comercializo. E quando eu comercializo, eu ganho alguma coisa em cima, não é? E eu vou sobrevivendo com essa atividade. Só que assim, tem produto que estraga rápido. Como é que eu vou fazer com esses produtos agora? É por isso que surge a moeda. Para facilitar essas trocas, e muitas vezes para conseguir, não preciso levar o produto em si, eu levo a moeda. Eu levo a moeda. Só que é claro, as moedas surgem a partir já da idade dos metais. Desculpe, a partir da idade dos metais. Por quê? O homem, ele precisa ter o domínio da técnica dos metais para poder fazer, além das armas, as moedinhas também. Você está percebendo como é que nós estamos passando por um processo de evolução? E se eu tenho moeda, e eu agora consigo fazer comércio, não apenas próximo da minha região ali, não apenas na minha cidade, eu começo a fazer comércio também com regiões mais distantes. com regiões mais distantes. Para quê? Para conseguir coisas que eu não tenho aqui na minha região. Por exemplo, madeira, alguns tipos de metais, de repente, começa a ter agora tecidos. Aquele povo lá de longe desenvolveu uma técnica para atingir os tecidos. Uau, que coisa incrível! Eles conseguem fazer a cor vermelha. Nossa, eu quero aquilo! Então, começa a existir essa troca, essa circulação de mercadoria, e o comércio se torna cada vez mais complexo. Ainda na Idade dos Metais, o ser humano agora vai domesticar o cavalo. Nossa! Que máquina de guerra potente é o cavalo! Imagina, cavalo, pocotó, 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 espadas de metal, uou! Queria se colocar no meu caminho agora. Guerra! As guerras se tornam cada vez mais intensas, onde muitas vezes um grupo, uma cidade ali, vai tentar conquistar a outra, e para isso utiliza o cavalo, utiliza as armas. Percebe? As guerras começam a se tornar cada vez mais constante na história humana, em busca não apenas de conquistar as melhores terras, mas de conquistar também as riquezas que estes grupos estavam produzindo. Produzindo! Pessoal, para fechar essa etapa aqui, eu quero destacar para vocês outros conhecimentos que foram desenvolvidos neste período também. Olha só, a astronomia e a necessidade de desenvolver a escrita e os números. Por quê? A astronomia, ela é importante no primeiro momento para o desenvolvimento agrícola. Você percebe que desde a gente estudou na unidade, não sei se foi na 1 ou na 2, a instituição dos calendários. Você se lembra? O calendário é importante para desenvolver a agricultura. O ser humano precisa saber quando vai ter a cheia, quando não vai, como é que ele se localiza. observando os astros, a própria noção de dia, ela vem da ideia de escuro e claro. Lembra disso? Então, desenvolvendo o calendário. Só que como é que eu vou marcar tudo isso? Eu preciso de escrita, eu preciso de números e aí você tem o desenvolvimento dessas técnicas tão importantes no nosso dia a dia. Ok? Pessoal, então nós encerramos este, estamos encerrando essa unidade aqui e eu quero que você faça uma revisãozinha aí. Essa semana nós vamos ter uma a nossa super mega ultra live para tirarmos as dúvidas e a gente vai conversar um pouquinho mais. Ok? Beijo no seu coração e até lá! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério, se garfo é a beleza, dá certeza de um futuro melhor. a saúde, o que você quer E aí